Vamos lá, molecada, eu vou começar o vídeo hoje de uma maneira diferente. Se eu fizer nove pontos, eu vou começar esse vídeo, senão o vídeo vai acabar. Vamos lá. Nove pontos. Seis. Só três. Mais seis. Mais seis. Só seis. Só tem seis. Mas fala aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Estão tudo tranquilo? Quem tá falando é o Aruan. E hoje nós vamos jogar o famoso joguinho do ping-pong no cop. Pra quem não sabe, sim, eu moro aqui na Breckman, aqui na mansão Breckman, onde tem um bando de gente aqui. E eu tava pensando com os meus botões hoje de manhã. Eu falei, pô, mó calorzão. Pelo menos agora tá nublado, agora tá tranquilo. Mas é o mó calorzão. A gente podia fazer alguma brincadeira, tipo assim, lúdica, onde eu pudesse. Depende muito de... Caramba. Onde depende muito da sorte e da precisão da pessoa e também a gente se refrescar. E aí foi onde eu peguei e falei assim, por que eu não vou então lá no supermercado, compro uns copinhos, encho ele com algumas coisinhas que tem lá dentro, e se a gente acertar a bolinha, a gente vai e toma aquilo. Mas tem que acertar. Então eu fui lá no supermercado e comprei tudo isso aqui, ó. Suco, iogurte, energético, coca-cola, também comprei vinagre, legal. E aí ficou faltando uma coisa, a bendita bolinha. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já estou falando aqui agora pra vocês. Se vocês forem comprar uma daquelas bolinhas de tênis de mesa, custa o olho da cara. Só que aí eu tenho um amigo meu que chama Michael Lorenz, que ele me deu uma ideia. Então a gente vai descobrir agora qual que é essa ideia que ele tem. Ô meu senhor, o senhor está disponível? Preciso daquela sua ajuda lá, quero saber como que funciona. É. Te dou uma faca de serrinha e dou o dourante. Oiêêê. O que que houve? Ah, tela azul. Mentira. O povo falou que... Os dois foram sem sinal, os dois monitor. Aí o povo falou que era sujeira, aí o barana pegou e já restaurou pra mim. Será que não era essa sujeira mesmo? Tô achando que você está muito lascado. Tenho uma proposta pra fazer pra você. Tá afim de tomar umas coisinhas? É. Então venha. Aqui está, senhor. A faca que você pediu e os dois rolões. Vamos usar rapidão o rolão aqui, né? Não, mas isso aí vai depois... Isso aí vai dentro da... Não, vai ter que... Já era? O quê? Isso aqui vai perder, usa aí. Não, mas depois isso aí vai entrar no copinho, caramba. Nossa, você vai beber isso aqui? Não, a gente vai colocar as bolinhas no copinho e vai beber. Sim, tem que soar lá, vai. Ai, que nojo, né, pô? Não, usa não. Só passar alto, velho. Vai. Eu queria tentar arrancar sem a coisa, mas não dá, mano. Eu vou desperdiçar daqui. Mano, vai quebrar isso aí, não vai não? Tipo, eu queria arrancar sem, tá ligado? E se você cortar? Mas é cortando. Quer que corta mesmo? Corta, ninguém vai usar mais isso aí. Olha aí, engenhoca, mano. Você não foi criança, não. Caramba, e é uma bolinha certinho, velho. Ai, molecada, agora vocês estão vendo como pegar bolinha de tênis. Bem mais barato de que se você for naquelas... Nessas lojas aí que vendem esses negócios, mano. E ainda é cheiroso. Qual que vai ser o esquema aqui, então? O Maicola já tá fazendo a outra, já. Você nunca foi criança, velho? Mano, eu nunca peguei bolinha desse jeito, mano. Ai, louco. Acabava durante da minha mãe. Hum. Pegaram isso aqui, velho. Que incrível, mano. Caiu. Ixi, caiu. Tá afim de beber alguma coisinha? Deixa que não serve vinagre. Bom, aí vai depender de você. Meu Deus. Minha mira é boa. Certeza? Topa? Topa, vamos. Não demorou. Bom, então os times já estão feitos. Vai ser eu e Maicon Lorenz contra X Pedro Lucas Bruxão e Isa. Você joga só com mim. Você tá em processo aí de ficar mais bronzeada. Vou tomar mãe. Eu vou dar risada, hein. Partiu? Partiu. Como que vai funcionar isso aqui? Aqui já estão todas as bebidas aqui, ó. Tudo bonitinho. Coca, iogurte, todos os negocinhos. Eu e o Maicon vamos organizar aqui do jeito que a gente vai querer que fique aqui pra eles depois acertarem. Ou seja, eles não vão saber o que vai acertar aqui. E eles também vão fazer ali agora. Aliás, se vocês quiserem já pode ir lá, vai. Agora eu entendi. Aron, aqui eu tô satisfeito aqui com o nosso. Mas eu acho que eles já viram. Ó, pode mudar porque eu sei tudo daí. Tá bom. Tô satisfeito, Aron. O nosso tá bom. Eu acho que tinha que botar um desses dois aqui em cada ponta. Não, esse aqui tá... Esse aqui... O meio é mais fácil de cair. Deixa eu ver. O meio é mais fácil. Ah. Mas qual que é o... É tristeza? É. Tá tudo bem aí? Tem que colocar junto, rapaziada. É grudadinho, tá? Tá bom. Tô querendo roubar, né? Ué? É grudadinho, tá difícil? Tô a bolinha de vocês aí já. Não, a bolinha de vocês. Ó, vamos lá. Vamos pras regras. Cada um vai ter duas chances. Depois troca aí outra pessoa. E aí vai alternado, sacou? Uma vez o bruxão vai tentar duas vezes. E aí depois vem pra esse time. Uma vez você vai tentar duas vezes. E aí vai indo, fechou? Então acertar as duas. Aí o Michael bebe uma, você bebe outra. Exato. E se não acertar, não vai tentar. Não acontece nada. Tá, Aron, vamos decidir aqui. Se acertar só uma. Aí você escolhe quem você quer que bebe. Tá, Aron, vamos decidir uma coisa. Se ele acertar a primeira, quem toma na primeira? Ele que escolhe. E aí, vamos começar? Vamos, quem começa? Tira para o Wimper lá com ele. Vai, X Pedro. Vai, X Pedro. Ó, os caras tão mudando toda hora, mano. Para. Três, pô. Eu não joguei pô, não. Ué, papel. Tira para o Wimper, man. Vai. Vai, três pô. Não sei. Eu já tinha ganhado, já. É, eu vai. Você que vai começar? Ele começa. Não vai, X Pedro Lucas. Eu quero começar. Vai, X Pedro Lucas, quero ver. Primeira já foi. Fraco, fraco, fraco. Vai. Nada, 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 nada. Vai você? Quer que eu vou? Pode ir, pode ir. Quero ver. Maikola. Não, 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 não. Eu sou bom. Eu joguei de vocês. Eu sou bom. Não, 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 não. Não, não, não. Para. É agora, Aron. Agora que eles tomam. Maikola, caramba. Não é tão fácil quanto parece. Vai, Isa. Não vai gastar as duas países. Verdade, dá a outra. É porque... Vai embora. Ih, foi ruim também. Está ruim também. Nossa senhora! Ah! Ah! Tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom. Tá bom, vai. Tá vendo? O Português já está com as duas descortes. Aí, eu estou nervosa. Ai, X Pedro Lucas! Olha, essa aí, ó. Ai, errou. Ô, mãe, vocês são ruins, hein? Segura que agora eu vou mostrar como é. Você é monstro nisso aí. Você é pingusto? Você já jogou muito isso? Olha, se eu fosse o Aron, eu ia jogar com a boca, né? Porque a boca dele é mais fácil acertar. Pode ir? Vai, boca do sacola. Quase, caramba. Vai muito. Muito forte. Ah, peraí. É difícil, né? É difícil, mano. Pedro Lucas, desencarna isso. Primeiro ninguém acertou. Quem? Eu não sei se você viu, mas deu uma pingadinha pro lado. Isso é coisa boa. Ah. Vou deixar porra. Bom. Caiu aqui. Suquinho de laranja. Ai, nojento. Gostoso. Tava um pouquinho do desodorante. Lava aí, lava aí essa bomba aí, sério. Terminou? Vira o copo. Ah, beleza. Lava lá, X Pedro. Bora. Vai, X Pedro. Vai, um, dois, três, quatro. Ó, feijão no prato. Uma escola. Uau! Pô, mais fraca, amor. Fraquinho. Taísa. Meu Deus. Uau! Vai, tem outro. Tem outro, tem outro. Não lembro. Meu Deus. Ela acertou no mesmo? No mesmo. Não, então, como é que faz quando ela acerta os dois? Acerta, lava lá, X Pedro. Peraí, agora. Cada um tira metade, metade, metade. Metadinha? É. Pariu. Nossa, isso é moço. Qual que é esse? Tem um bagunzinho líquido sagrado pra acompanhar. Ah, é moço. Isso é pô. Energético, me dá um pouco. Ah, mentira. Ó, energético aqui, molecada. Tem que ser gostoso, né? Gostosinho. Top. É eu ou você? Você agora? Não vai. A gente precisa fazer eles tomarem pelo menos alguma coisa. Mano, vai no vinagre, eu confio que você pode. Qual que é o vinagre? Qual que você acha que é? Eu acredito que é o segundo de lá, do meio. Só que daqui, ó. Daí direito. Tá, vamos lá. Vai, tá feio. Mano, é difícil, velho. É difícil? Não pode movimentar aqui. Toro. Não, não, não. Não pode, não. Vai, X. Pedro Lucas. Pronto. Você corta, vai cortar. Você tá quicando. Você quer que ver? Não é possível, velho. Peraí, peraí, peraí. Quem que vai tomar esse leak? Ah, mano. Ah, mano. Nossa, graças a Deus, eu não tomo isso. Lava lá, X. Pedro. Puta merda, mano. Depois de oito anos, você vai me fazer eu tomar isso aqui. Eu também não tomo pra uns dez anos. Caraca, mano. Então, segura aqui, mano. Vai ser ruim. Mano, eu não tomo faz uns oito anos a Coca-Cola. Nossa, chega e ardeu tudo, né? Tô. Rana, ele tá tomando um açúcar. Eles já fizeram três aqui. Ó, o primeiro deles é Coca. Então vai, Maicola. Ó. Ah, mano, não dá. Não é possível, Maicon. Caramba, vamos. Quero que o buchão tomou. Deixa eu ver qual que é. Maicola. Deixa eu ver qual que é. Olha que você tá espiando o que que é. Não, aí é. Ah. Mas, filma então, caramba. O buchão vai tomar esse. Maicola. Qual que é esse? Maicola. Qual que é esse? É o proibido. Ah, eu vi nada. Moro. A primeira, moleque. Foi monstro. Acertou. Não, eu fiz o Maicola. Quero ver a carinha. A carinha. Tem que beber tudo. Tem. Não, ele cuspiu. Ele jogou um pinto. Não, eu joguei dois. Tem que mudar isso aqui tudo. Pelo menos dois golinhos. Dá ansia. Você não queria me ferrar? Vai vir, vai ter volta. Você não queria me ferrar? Vai ter volta. Vai ter volta. E aí você vai voltar a não ser. Pô, sai muito ruim. Saiu muito ruim. Vamos, te espesso. Você tem que entender que a hora que for tomar, eu vou tomar pouquinho também, então. Você vai beber tudo? Vou. Isso, vai. Esse trinque é quem, meu irmão? Não é pinga? Não, não é pinga, não. Mas é vinagre de álcool. É por isso, então. Mas vinagre de álcool não faz mal? Não, não faz não. Para. Tá metendo louco. Ô, Portugues, vinagre de álcool não faz mal? Faz, né? Não, você quer parar, para. Faz mal. É, tá sendo deixado rasqueiro o Portuguesa. Hã? É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Não dá, não dá. Chega, chega, chega. Vai, Isa. Olha o copo mexendo. Aí. Deixa eu defender isso aqui, Aronha. Ui, ui, ui. Ui, ui. Pô, suidão. Vai, Isa. Mano do céu. Ela já pegou, mano, o esquema. Minha vez. Aronha, já ferramos o x-Pedro, hein? Mano, tem que pegar e dar a batida no chão? Não pode ir direto? Pode ir direto? Se você der a batida direto, é perigoso você acertar aqui e derrubar em nós. Eu vou direto. Não, vai pingando, Aronha. Não, pingando eu não consigo. É mais possibilidade, pingando um pouquinho. Toma, caramba! Sem pingar, pô! Ô, eu falo pra você. Eu acho que esse é bom. Eu acho que é energético. Eu acho também que é energético. Eu vi ele saindo assim. Então, ferra o x-Pedro. Deixa ele com gosto na boca. É isso. Eu quero que a Isa toma. É isso. Vai live. É energético? É energético? Deixa eu ver. Você acha que eu ia aceitar fácil assim? Minha rebota? É, x-Pedro. Tá queimando tudo aqui. É, x-Pedro. Sabe o que minha mãe fez comigo? Eu tomo há três dias vinagre com limão e falou que mata os vírus que tem dentro aqui da gente. Então matou tudo aqui. Matou. Vira o copinho, vira o copinho. Vamos, x-Pedro Lucas. Vai. Não é possível. Eu acho que é. Vai, vai a outra. Vai a outra. Manda eu. Pera aí, deixa eu ver. Manda eu. Manda eu. Manda eu. E agora? Manda eu, manda eu. E agora? Quem que é? E aí? Manda eu. Quem que você quer? É vinagre? Não sei agora. Eu tô em dúvida. Ele tá mais chegando a psicológica. Eu tô mandando. Manda eu beber. Então bebe, então. Então é isso. Que que é isso? É o vinagre. Meu Deus. Ele tá mais de pós. Meu Deus. Deixa eu ver a carinha. É horrível, mas bebe. Não dá mole. É muito ruim. É muito ruim. Vai, Mycola. Desconta agora nele. Não tem mais nada. Ué, sobrou o quê aí? Coca, água e o que mais o quê? Coca, água e iogurte. Opa. Ai. Ah, é água ou outro? Nossa. Ruim. Mano. Vai, Misa. Ai, só tem dois. Agora fica difícil. Aí que é bom. Fiquei se mexendo com nervoso. Deixa comigo. Aquela direta aqui agora. Então vai. Lebron James. Tá mirado aqui, ó. Hã? Pode ir? Passar um ventinho aí. Ó, dois. Quase. Nossa, meu estômago tá ardendo. Tá queimando até agora, irmão. Mas eu virei tudo. Você bebeu isso. O isso o quê? Bebi dois dedos. Ah, bebe dois dedos. Vai, X Pedro Lucas. Eu acho que tinha que beber a garrafa. Todinha depois. O que você me dá? Eu tô sentindo que você... Você paga minha janta se eu beber a garrafa inteira? Quer que eu coloco de volta? Eu escolho. Escolhe. Eu escolho. Se ele escolher o quanto é lá, cara. Você vai escolher. Olha que negócio de comida japonesa lá. Vai, X Pedro Lucas. Nada, nada, nada. Vai, Maicola. Vai agora, então. Nossa. Vai se vai diminuindo, vai ficando mais difícil. Eu peguei a manha do bagulho. Aqui, ó. Você tem que jogar aqui, ó. Pra ela pingar a mão mesmo aqui. Ela dá duas pingadas e entra lá, entendeu? Entendi. Vamos ver. Agora você ensinou pra ela. Ela já tá... Vai. Esse é o esquema que eu te falei. Segue o que eu te falei. Aqui? É, a pingadinha tem que ser pouca. Viu? Pegou a manha, né? Tá observando eu, né? Entendi, entendi. É grave. Manda a Isa tomar agora se tem coisa ruim. Deixa ele com gosto de vinagre. Verdade, agora a Isa. A Isa não. Entope ela de bebida pra ela não sair do banho. Vai a Isa. Não vai mais o X Pedro Lu, o que que tem aí? Quer ver? Água. Ah, que gostoso. Qual eu, X Pedro? Que gostoso. Quer colocar uma rodadinha de vinagre em cada uma? Não. Se durar um passo, vai querer eu? Arun, vamos colocar uma rodada de vinagre. Tem que tomar tudo? Tem, por quê? Não, não vai tomar. Cadê o vinagre? Eu acho que a Isa tinha que beber também. O A Isa e o Arun, não tem nada não. Tá maluco? Não caiu? O Michael, não sei porquê, foi lá e colocou vinagre de novo. Tanto lá no... Do Pedro e da Isa, quanto no nosso aqui. Sei, mano. Só pra piorar ainda mais a situação, mas tudo bem. Quem? Quem que vai agora? X Pedro... Tá tudo bem aí, irmão? Vamos lá, X Pedro e Lucas. Nada. Nada. Agora é só mais difícil. Nada. É vinagre? É coca? Ah... Não aguento mais tomar, né? Juro, e eu não tomo refri também. X Pedro, o vinagre acabou comigo. Acabou no taco ainda. Então chega, né, gente? Vamos, só mais uma rodada, por favor. Isso. Fechou. Só pra ficar perigoso. É só a Isa e eu. Nem eu. Vai, Isa. As duas últimas aí... Nossa. Nossa senhora. Não, pô. Beleza. Eu vou terminar agora, mano. Foi na época que eu era boa. Parou. Acerto o vinagrinho, vai. Manda a Isa, manda a Isa. Todas... Tem mais uma, tem mais uma. Joga a outra. O pior que eu vi é o negócio branco. Manda a Isa, manda a Isa. Então, se não é a água que já foi... Eu vou ir de novo. Quase foi, mas pode ir, Isa. Eu sei que é o vinagre... Eu não gosto, eu consigo mais sabor. Não, é? O que que é? Suco. Meu Deus. Cadê o vinagre? Oi, o vinagre ficou. Vocês têm que tomar um gole de vinagre, mano. Cadê o vinagre? Vocês, que agora vocês sabem onde está o nosso vinagre, miserável. Tá aqui. Acabou? Tá aqui. Acabou. Acabou, chega. Toma um gole, Aron, só pra mostrar. Não, faz o seguinte, faz o seguinte, Aron. Bota os cinco copos junto aqui e cada um joga uma tentativa. Ah, eu vou tacar lá. Não, só pra não acertar. Não. Se eu acertar, eu escolho um do candelo. Ah, você não vai escolher eu de novo, nem vem. Vai, vou segurar aqui, Aron. Errei. Que pena. Subiu o cheiro. Nossa. Nossa. Para. Meu Deus do céu. Eu não quero mais... Ah, mano, eu não quero mais... Ai, minha pinha. Vai na cabeça do câmera. Ah, meu Deus. Tá, chega. Acabou? Não vai. O certo é você tomar um gole de vinagre, não. Só pra você sentir a pressão. Não vou tomar um gole nenhum. Eu quero que isso já acabe, já, agora.